E faz de delícia, papai Tô cabra de cima, correu do papai E se eu quero aprender, eu danço aqui em 11 mai Não me envolver, só na partida do papai E dá-me tudo quanto sou do papai A paneta, sacode o medo E que não está na porra, deixa grato Não pare não Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Jumbo Sol, 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 sol Desceu Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Sol, 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 sol Sol, 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 sol Os vizinhos não estão fazendo assim pra passar A piratada na reserva da cor Sol, na corneta Sacode o medo Tem que rasgar a porra desse grave do paredo Sim, sen, 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 sen Beleza libertado, papai! Fiquem noção da vida, então! Eita, com essa bola!